Fala pessoal, e aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber a respeito de VAP. Estamos aqui, eu estou com a Sida. A Sida, ela lidera treinamento, treinamento de produto. Então ela é a pessoa adequada a falar tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da VAP. Mas antes de falarmos sobre todo esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curte, comenta, compartilha e já deixa no comentário qual produto VAP que você tem aí na sua casa. Porque todas as casas do Brasil tem algum produto VAP, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre aquele que todo mundo conhece. Quando a gente fala de VAP, automaticamente, pelo menos falando de mim, eu não consigo não pensar em um outro produto, assim, base, que é lavadora de alta pressão. Tanto é que quando nós vamos... É tão legal isso, porque quando a gente vai, um exemplo, numa loja que você vai pedir uma lavadora de alta pressão, você não fala, você tem uma lavadora de alta pressão? Geralmente você fala, você tem uma VAP? Então, assim, se associou, né? Isso é bem legal. Bom, a Cida, nós vamos abrir aqui, fazer um unboxing, mostrar para vocês tudo o que tem aqui. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da Cida. Cida que já está há vários anos na VAP. Fala um pouquinho de você, quanto tempo você está, qual o seu trabalho que você desenvolve lá dentro da VAP. Bom, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho na VAP desde 2012, né? Então, o pessoal está lançando vendas, trabalha com treinamento, a gente faz ações e eventos. E a gente veio aqui contar um pouquinho da lavadora de alta pressão para vocês. Show de bola, bacana. Então, vamos juntos, vamos abrir, vamos ver o que vocês vão encontrar dentro dessa caixa para vocês adquirirem. Lembrando que todos os produtos VAP você consegue adquirir no nosso site. Entre no nosso site www.nismapair.com.br. Digite lá VAP e você vai ver a linha completa que tem da VAP esperando por você. Lembrando que a VAP tem 60 anos, né? Empresa super tradicional. Faz 60 anos, olha só. Bom, vamos lá. Para que vocês possam ver, olha só o que acompanha. Você vai encontrar sim, quando você comprar e chegar aí na sua casa. Vamos tirar aqui. Essa é a alusada blanca, certo? Essa é a alusada blanca. Já na caixa encontramos esses aqui. Vamos tirar tudo aqui, nós vamos fazer a montagem aqui. Como vai dar para a gente lavar alguma coisa aqui, porque estamos no estúdio. Bom, então, quando a gente faz a compra, é isso aqui que a gente encontra. É esses efeitos que a gente recebe junto, tá? Você está à vontade, pode falar aí tudo que você nos ensine, Sônia. Bom, aqui a gente tem a alusada blanca, tá? Aqui a gente já recebe um engate rápido, manual, alça para transporte, porta acessórios, baioneta, lança, mangueira já com pressão e a pistola. Legal. Bom, pessoal, conforme vocês poderão ver, esses aqui são os acessórios que vêm na caixa quando você faz a compra. E agora, a Cida vai mostrar o quão fácil é fazer a montagem dessa lavadora. Começando que, assim, é uma alugão super cortante e leve, porém muito robusta e tem muita força. Então, a Cida vai lhe mostrar que vai fazer a montagem rapidamente aqui para a gente poder ver todos os componentes aonde são. Isso aí, vamos lá, vamos começar primeiro pela alça do produto, tá? Show! Pronto. Já está encaixado. A partir daí, a gente vai pegar os dois parafusos que vêm junto também e vai deixar a alça presa para ficar mais seguro, tá? Na hora do agente útil. Que bacana. Bom, aqui a gente tem um suporte, não é isso? Isso, é um porta acessórios. É um porta acessórios, esse aqui, ó. Você pode colocar um detergente ou um acessórios da própria barra? Da própria barra. Tá, então, tá. Então, você vai mostrar aqui como é que funciona. Bom, ó, encaixou. É isso, né? Isso. Show, me bola. Travou, corta. Aí, opa, encaixei direito. Aí. Travou, corta acessórios. A gente vem aqui. Ó, que chique. Deixa tudo. Preso. Guardado. É muito organizado. Realmente é muito... Olha, olha isso, ó. Olha como é que fica muito organizado. Não fica muito lembre de mangueira, hein? Meu, você coloca tudo em uma coisa só. Realmente muito bem pensado. Parabéns para a engenharia que pensou em tudo isso. É um produto super importante. Olha só, tem rodinha. Você pode manusear ele para diversos lugares. Então, é isso. Aqui tem um encaixe rápido, não é? Aqui, no caso, é a saída de água. Saída de água. É onde a gente vai conectar a mangueira com a pressão. E olha só como que é simples. Encaixou. Posquei até o final. Porque aqui tem pressão, viu? Pressão de verdade. Posquei até o final. Então, aperto. Depois é só você ligar. Liga na mangueira, né? Para poder ter entrada de água. No caso, a abrigação da mangueira é por onde aqui? Aqui, no caso, a gente prendeu a mangueira. Eu estou pensando que a gente está para a saída, certo? Então, na parte de trás da lavadora, nós temos a entrada, tá? Que é nessa parte aqui. Olha. Muito bom. Que já vem até com suporte para poder adaptar aí. Você fazer a instalação da sua mangueira. E a sua válvula vai funcionar super bem. Tudo que nós fizemos aqui. Essa montagem. Tem descrito aí no manual de instruções. É realmente muito simples. Não tem segredo. É uma máquina super leve. Versátil. Te dá aqui vários apoios. Para você apoiar aqui os seus acessórios. Para enrolar o fio. Para não ficar aquela bagunça de fio. Realmente uma máquina muito boa. E além disso tudo. De todos os seus benefícios. É uma máquina com design top. É VAP. E essa é a melhor. Realmente muito bom. Se você quer adquirir essa máquina ainda hoje. Não perca tempo. Já entre no site da Ismafer. www.ismafair.com.br Digite lá VAP. E aí você vai ver uma série de produtos. Que tem disponível para você. Lembrando. Cete grátis para todo o país. E se você é da Grande São Paulo. Possivelmente você compra hoje. E hoje mesmo. Esse produto já está com você. Então. Bom. Queria nos agradecer. Você. A VAP. Toda a equipe super competente. E tenho certeza. Que essa é uma verdadeira parceria de sucesso. Ismafer. E VAP. Para vocês. Beleza. Que essa é uma verdadeira parceria de sucesso.